Olá, no programa de fato e de direito de hoje nós vamos falar sobre uma área de atuação do direito pouco conhecida pela população, mas que assiste por exemplo um esporte que movimenta milhões no mundo, que é a maior paixão dos brasileiros e deve parar o país no próximo mês de junho, quando acontece a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014. O futebol é o direito desportivo, não é só em caso de doping de jogadores, investigação e punição sobre a conduta em campo e etc. O direito desportivo também atua na área trabalhista, a relação é praticamente a mesma que acontece em uma empresa, o atleta utiliza a força de trabalho em favor do empregador, no caso o clube, recebe salário e preenche os demais requisitos da CLT. E existe uma lei para regulamentar essa relação, é a chamada Lei Pelé, que no artigo 28 trata da parte trabalhista, afirmando que a atividade do atleta profissional de todas as modalidades desportivas é caracterizada por remuneração pactuada em contrato formal de trabalho e outras regras. Vamos ao fato. Assim como em outras esferas, o direito trabalhista também cobre esses atletas, no caso o futebol, por exemplo. É essa a regulamentação, como é que ela é feita, como é que é feita a fiscalização também? Na verdade, as regras da CLT se aplicam no contrato de trabalho do jogador de futebol. Agora, óbvio que tem algumas regras especiais, trazidas pela Lei Pelé. Então, uma das regras especiais que não está na CLT, o contrato de trabalho do jogador de futebol pode ser no mínimo três meses, no máximo cinco anos. A CLT prevê um contrato de prazo determinado no máximo dois anos, por exemplo. As regras de décimo terceiro se aplicam, as regras de férias se aplicam. Então, nós temos a CLT, que é aplicada, tem que ser feito o registro formalizado, o vínculo do trabalhador, do jogador e, óbvio, que outras regras da Lei Pelé. Doutor Rafael, a gente vê muito o caso de jogador, por exemplo, eu estou falando do futebol que é o mais comum, que tem a diferença do salário que é aplicado na carteira de trabalho e outra remuneração como direito de imagem. Como é que é feita essa negociação, por exemplo, inclusive para definir o que é que se paga de imposto para o INSS e outros casos? Bem, antes da última mudança da Lei Pelé, o que existia era o direito de arena previsto na Lei Pelé. Certo. E o que que acontecia? Como se verificou que só existia a previsão do direito de arena... Que é exatamente o que o direito de arena? É diferente do direito de imagem. O direito de arena, ele é decorrência da exploração do espetáculo. Certo. E aí, apenas uma percentagem mínima de 5% é distribuída aos atletas que ajudam a fazer o espetáculo. Certo. E o direito de imagem, ele é contratado diretamente com um atleta individualmente ou com um grupo de atletas para explorar produtos através da imagem desses atletas, desvinculado do espetáculo. Certo. Essa é a diferença básica. Só que como antes de 2011 não existia a previsão específica na Lei Pelé sobre o direito de imagem, inclusive distinguindo-a do direito de arena, então acontecia de muitas vezes se assinar um tipo de salário na carteira do atleta e 80, 90% do restante da remuneração provinha dos chamados direitos de imagem numa tentativa de fraude à previdência social. Isso, a prática apontava muitas vezes nesse sentido. E aí, a Secretaria tem que ficar de olho. É, o Ministério do Trabalho realmente olha mais a questão do FGTS, porque quando você fala em sonegação do tributo, está incluído aí o FGTS, que não deixa de ser um tributo. Pela criação da lei, ele não seria um tributo, é um direito do trabalhador. Mas a gente entende geralmente como um tributo que tem que recolher. Então, quando você tem aqui uma carteira assinada, vamos dar aqui um exemplo, salário mínimo, e coloca um direito de mais de 100 mil reais, você tem aí, pelo menos aos olhos de quem está fiscalizando, está havendo aí uma fuga desse salário para o direito de mais, para fugir da tributação. E principalmente quando você tem um jogador que não é muito conhecido, que não tem essa imagem toda que mereça essa diferença tão gritante. Então, isso realmente é avaliado. Nós fizemos várias fiscalizações nesse sentido. Tem ainda muita polêmica, ainda corre muita discussão na Justiça sobre esse assunto. O Dr. Rafael, a gente vê muita história de jogador que começou de uma infância humilde e, de repente, se torna um acho futebol, ganha cifras milionárias. É importante ter um advogado especializado, por exemplo, para acompanhar a carreira, na sua opinião? Olha, eu acho hoje vital. Um advogado trabalhista que tenha um viés, cobrar que o sujeito seja especialista, fazer uma especialização um pouco demais, na medida que nós temos pouquíssimos ainda no Brasil. Aqui no Ceará, especificamente, eu acho que o senhor é um dos poucos. Deve ter pouca gente especializada, né? Exato. Mas já tem bons colegas especializados, digamos assim, que estudam, que conhecem da prática, do dia a dia. Já existem bons colegas que fazem isso também. Mas, veja, nós temos pouquíssimas pós-graduações no país. Constante, né? Aqui consegue se manter mais de dois em dois anos na edição de São Paulo, que até semana que vem nós estamos indo para lá administrar um dos módulos. Mas é... É fundamental. É fundamental, na prática, você ter um advogado que conheça bem... Dos direitos trabalhistas. Dos direitos trabalhistas relacionados ao esporte. Porque existem temas que... Veja o caso do Neymar. Muito relacionado ao direito de arena e de imagem, como você falou. Existem temas que realmente mexem muito com a mistura entre direito do trabalho e direito civil. A questão das imagens, da exploração da publicidade, do licenciamento da imagem do atleta. Então, negociação de cláusulas de transferência, no caso do Neymar. Aí, quando vai para fora do país, a relação com outra legislação. Já muda, né? Então, existem temas profundamente específicos... São bem específicos, é verdade. E, normalmente, ainda vão se desdobrar muito. Porque, realmente, dia após dia surgem novos casos. O do Neymar é um caso bastante peculiar no país, por exemplo. Bastante peculiar. Porque se subverteu o momento de negociação do atleta. Se fez uma cotação imaginária do valor de transferência de uma cláusula. E aí, onde a confusão se espraiou. E todo mundo dá palpite e acaba mexendo ali demais. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa de fato e de direito. O seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já. E estamos de volta com o programa de fato e de direito. Falando hoje sobre o direito do trabalho de esportivo. Mas, antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro em termos. Bem, o papel do juiz, ele atua na primeira instância. Que é onde dá ingresso à petição do processo inicial. E o desembargador, vem da palavra desembargar. Que é o julgar o recurso. Como outrora era chamado. Então, são duas atividades com a mesma, vamos dizer, natureza. Proferir decisão. Mas só que de forma especializada. O juiz, de primeiro grau, profere a sentença. Se a pessoa se inconformar, porque não foi o resultado que ela esperava. Então, é humano que ela possa recorrer. Que é o chamado duplo grau de jurisdição. Então, os desembargadores nos tribunais, que são os tribunais de segundo grau, de segunda instância. Resolvem, nesse nível, o inconformismo demonstrado pela parte que perdeu o processo. A gente volta a falar sobre o direito do trabalho esportivo. Doutor Luiz, a gente tem dois clubes dominantes aqui. Eu posso citar até três no Ceará. Quais são as práticas ilegais mais comuns e quais problemas vocês já encontraram com relação à fiscalização? É bom explicar aqui que a fiscalização não tem uma torcida. Não tem um lado, não tem de um lado. Nós fiscalizamos todos os clubes aqui. Foram 31 fiscalizações nesses últimos cinco anos. E o maior problema encontrado, e aí uma questão generalizada, é o atraso dos encargos trabalhistas. No nosso caso, especificamente, é a FGTS. Então, 22 dessas fiscalizações resultou em autuação por descumprimento ou não recolhimento do FGTS. E, em segundo lugar, a infração mais comum é o atraso do salário. E aqui é bom até deixar claro que a própria lei Pelé prevê que se houver um atraso de salário de três meses ou mais, o jogador já está considerado como rescindido esse contrato. Por parte do clube, nesse caso. E se tiver dois meses de atraso, a gente pode se recusar a jogar. Então, nós temos problemas, realmente, de atraso de remuneração dos jogadores, que é o segundo lugar de maior problema. Em primeiro lugar, o FGTS, que eu acho que é também um problema geral, até dos times do resto do Brasil, o atraso de INSS e de FGTS. Isso independe de estar numa fase boa de jogo? É sazonal? É, realmente independe. Às vezes é uma política, não sei, da direção, ou realmente uma grande crise. Nós tivemos casos aqui que foi penhorado a sede de clubes em outros estados, foi vendido para pagamento de dívidas dos trabalhistas. Então, Rafael, já pegou um caso assim, que teve que ir à justiça para cobrar esses direitos do jogador? É comum? Muito comum, muito comum, rescisão indireta. Rescisão indireta específica, que muitos doutrinadores trabalhistas até dizem que inspirou o direito do trabalho comum. Porque hoje já se entende que basta um mês, um trabalhador comum, um mês de atraso salarial, que já ensejaria rescisão indireta por descumprimento contratual. No caso, pagamento de salário. E no caso dos atletas, desde a lei Pelé, de 1998, a lei originária, já previa no artigo 31, o tipo de rescisão indireta por três meses ou mais de atraso no pagamento de salários. E dois meses, no caso de atraso, o jogador já poderia se recusar a participar de partida oficial. Então, é um tipo de questão interessante, porque o atleta ainda não tem a consciência coletiva. E às vezes termina jogando, mesmo no salário atrasado. Não tem a força da sua consciência coletiva. Você vê que teve aí uma onda, iniciada em São Paulo, pelos sindicatos atletas locais, junto com o pessoal do Rio de Janeiro, não especificamente sindicatos, mas associações. Manifestações no campeonato do ano passado, no campeonato brasileiro, em relação a reivindicações coletivas mesmo, de segurança no trabalho. Tem gente que acha que segurança no trabalho é só não trabalhar em local insalubre. O operário da construção civil, essas coisas, e não é. Que até é o caso, porque tem muito vestiário aí, jogador em formação, insalubre. Questões como deu no noticiário hoje mesmo, hoje mesmo pela manhã, eu estava caminhando na esteira e eu vi pela televisão que foi descortinado uma quadrilha que aliciava atletas para reduzir a situação análoga de escravo em São Paulo. Atletas locais. Então, veja que é importantíssimo a fiscalização por parte da superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego e também por parte do Ministério Público do Trabalho, porque são questões mais ou menos novas no mundo do direito do trabalho. Geralmente você vê em vários outros trabalhos a questão do aliciamento, mas agora, com essa questão dos empresários, e aí quando eu digo que o atleta não sabe da força que tem, porque com a Lei Pelé acabou o passe. E o passe seria para dar mais liberdade ao atleta. Mas o atleta, por ser ainda uma parte conscientemente frágil em termos sociais, não economicamente. Veja bem, não economicamente. Porque uma classe em que 5%, tudo bem que só são apenas 5%, 5% ganha na carteira de trabalho entre R$ 350 mil a R$ 500 mil, venhamos e convenhamos que é um poder econômico que outra classe trabalha. Se você for procurável, você talvez não ache. Não ache. Mas a consciência coletiva, social... Isso a gente está falando que é regulamentado, fora o que se usa com o marketing, publicidade, enfim. Exatamente. Então, essa falta de consciência social entregou a liberdade dos atletas na mão de empresários. E nem sempre os empresários são bons empresários. Assim como nem sempre os médicos são bons médicos, ou advogados são bons advogados, correto? Então, tem problema. Uma outra questão que é encontrada, ele lembrou aqui a questão de reduzir a condição análoga de escravo, é o uso de crianças e adolescentes. Porque você sabe que é uma coisa que encanta. Você tem aquela criança que quer... Aqui no Brasil, então, isso é um sonho. Isso é demais, é um sonho. Então, acontece um excesso de exploração. Cabe ao pai essa fiscalização? Pois é, aí é que está. Tem que ter uma autorização judicial, em alguns casos, dependendo da idade. Por quê? Porque tem pai que quer. E aí tem que ter um juiz que autorize, porque o que vai acontecer? Às vezes, é igual aqui a televisão. Para vir aqui para a televisão, os pais vão querer. Porque vai ser ator, vai ser atriz. Mas tem que ter um juiz que veja se não vai atrapalhar a escola, se não vai atrapalhar o desenvolvimento da criança. E nós tivemos algumas fiscalizações que pegamos um excesso de exploração de treino, jornadas excessivas para menores, porque estão treinando, excesso de treinamento para crianças. Então, a gente tem que tomar cuidado também. E aí atrapalha a escola. Atrapalha todo o desenvolvimento. E atrapalha a escola. O que me parece, não só nessa área, mas falta muita informação, na verdade. Verdade. É isso, né? Concordo, doutor Rafael, também. E onde é que as pessoas podem se informar sobre esses direitos? No caso, atletas, a gente está falando de futebol, mas assiste a uma área, uma gama muito grande de profissionais. O que ocorre é que, atualmente, de uns 30 anos para cá, existiu o boom do entretenimento. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, atores, jogadores, pessoas que trabalham diretamente com a mídia, passaram a ter uma repercussão, uma influência e também uma exploração econômica maior. Então, é aí onde reside o perigo. Porque onde há montas grandes de quantias de dinheiro, também existe uma série de outros vícios sociais. E por isso que é cada vez mais, eu digo mesmo, fundamental, o ensino nas universidades do direito do trabalho ligado ao esporte. Geralmente, você tem nas universidades aqui, por experiência própria e prática. Geralmente, você tem o direito do trabalho lá e pouca observância ainda para o mundo do entretenimento. Não vou nem falar só do esporte. O mundo do entretenimento mesmo. Você ainda vê pouca orientação nesse sentido. Você vê muitos colegas, bons juízes, bons advogados, que às vezes não têm muita consciência de onde estão os direitos dos atletas, por exemplo. Mas é uma legislação atual também. Eu vou deixar para falar um pouco sobre isso no próximo bloco. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, hoje debatendo o direito do trabalho de esportivo. Então, Rafael, a gente fechou o bloco falando sobre a legislação específica para esse ramo de mercado agora, que a internet está ajudando muito por conta da globalização, que é o entretenimento. E aí entra futebol, entra tudo que envolve muito dinheiro. É preciso mais conhecimento também de quem legisla a favor dessas pessoas, eu acredito. A lei Pelé, ela... Ela não é específica para o futebol, né? Como toda lei, ela é o atleta... Ela, como toda lei, ela tem virtudes e vícios. Eu não vou falar das virtudes, porque é muito fácil a gente falar das virtudes. Eu vou atacar diretamente, me deter diretamente aos vícios. Primeiro, a gente tinha uma lei do contrato de trabalho dos atletas específica. É a lei 6.354 de 76. Que era padrão para todos os esportes. Ela vigorava em absoluto até 1998 vir a lei Pelé. Certo. Certo. E a lei Pelé já trouxe em seu bojo um capítulo específico sobre o contrato de trabalho dos atletas. Quando a lei Pelé veio, ela quis generalizar a regulamentação dos contratos dos atletas, não só apenas do atleta profissional de futebol. A contrário da lei que eu acabei de citar, que previa somente para o atleta profissional de futebol. E é isso, foi uma grande virtude dela. O problema é que com a última mudança, alguns dispositivos que existiam na lei antiga, que eram bons, os dispositivos foram completamente afastados, revogados do nosso ordenamento. E a lei Pelé não conseguiu prever algumas situações que existiam lá naquela lei anterior. Essa brecha favorece quem, por exemplo? Essa brecha, ela é não boa. Para ninguém? Não boa. Porque, por exemplo, lá tinha previsão específica de luvas nessa lei antiga. Na atual não tem luvas. E aí as luvas podem ser pagas em pecunha e podem ser pagas em utilidades. E no caso de um atleta conhecido, você sabe que as luvas são apartamentos, carros. A gente sabe, mas que também não é legal. Assim, ao ponto de vista da Justiça do Trabalho, do Ministério do Trabalho. Dependendo de como seja feito, porque assim, cada caso vai ter que ser um caso. A gente tem que analisar, a gente não pode generalizar e dizer que sempre vai ser uma fraude. Tem que ser analisado com calma. Por isso daí a fiscalização tem que ir lá, tem que ser com calma. Nós encontramos alguma dificuldade. Não vou dizer que essa documentação vai ser entregue de uma forma fácil. Você vai ver que... Mas sempre dá essa impressão de que há algo errado. Não sei se... Quando a gente percebe a dificuldade na entrega da documentação e na entrega das informações, você já está percebendo que tem alguma coisa que não está correta. E isso, não vou dizer que todos são assim, mas é quase que uma coisa do Brasil. Do Brasil, como todos os clubes. Na hora da fiscalização, a gente tem muitos problemas de não conseguir informações. E fica difícil o trabalho. Para detectar uma fraude, se é ou não, por exemplo, saber se um direito de imagem está acima, ou estratosfera, ou está sendo fora do normal, fora daquele padrão, eu tenho que examinar um monte de coisa. Só que aí essas informações não chegam. Quais são as punições previstas se encontrar das fraudes? Bom, aí a gente tem que fazer as autuações, e as autuações são as mais variadas possíveis. Descumprir o FGTS é uma multa, descumprir a jornada é outra, descumprir o salário é outro. Feito isso, junta todo esse pacote de autuações e entrega ao Ministério Público do Trabalho para entrar com as ações. As multas vão todas, se não forem pagas, para a dívida ativa da União. E aí é onde vai acontecer a execução, se o clube não pagar. O clube tem direito de defender, tem direito de ir à justiça, tem direito de roubar essas multas, etc. Mas se ele perder em todas as instâncias, aí vai para a execução. E aí tem que pagar. Aí vai ter que pagar, ou então vai piorar um prédio, vai piorar um carro, um ônibus da instituição. A gente tem casos aqui já, nesse porte? Não, eu não tenho nenhuma informação de nenhuma ação da justiça, da execução. Mas de avaliação geral, os clubes aqui do Ceará estão cumprindo com as regras? O maior problema realmente é o atraso do FGTS. Agora eles podem parcelar. Eles podem parcelar. Uma vez o Ministério do Trabalho levantando esse débito, eles podem ir à Caixa Econômica e fazer um parcelamento. O atleta, ele tem consciência disso, geralmente? Não tem, vou dizer porque que não tem. Que a lei Pelé prevê que o atraso do FGTS com três meses já dá direito a considerar rescindido o contrato. Eu acho que nenhum atleta, ou não sabe, ou se sabe, deixa pra lá. Porque não quer sair do clube, né? Mas o atraso do FGTS, ele é parceiro de considerar rescindido o contrato, a rescisão indireta que o doutor Rafael falou aqui, de você ir para a justiça. Doutor Rafael, os casos de doping, que a gente geralmente ouve falar quando chegam a essas grandes competições, que tipo de punição é prevista? É só pro atleta? O clube também estaria consciente dessa prática? Olha, o doping, ele é um caso muito peculiar, né? O doping, a prática de doping, ele pode ser já aí punição em quatro esferas do direito. Na justiça do esportivo, em que a pena máxima é eliminação, inclusive no nosso ordenamento, é um dos únicos, aliás, é o único ramo onde existe pena de exclusão mesmo, digamos, banimento. Diferente do trabalhador comum, né? É, exatamente. E aí pode também ser já alguma punição penal, se for o caso, civil, né? Se, dependendo de quem sofra dano com a questão do doping, e também trabalhista, principalmente trabalhista. Porque, veja bem, o doping, ele pode não ser manuseado pelo atleta, ou não ser manuseado pelo empregador. E aí, como o doping seja perda de pontos na esfera esportiva, o empregador pode não estar ciente, o atleta ter sido, pega no exame de doping, e o empregador poderia aplicar uma justa causa específica, que é previsto da combinação de um artigo específico da Lei Pelé com a CLT. Então, Rafael, quem quiser mais informações, tem como entrar em contato? O senhor deixa o seu contato para a gente, para o telespectador, rapidinho? Tá, posso deixar o meu contato. Pode falar. Para os telespectadores, né? Quem tiver interesse em entrar em contato, para discutir algum assunto, ou mesmo para alguma consulta, é só ligar para o meu... vou passar o meu telefone particular. Pode ficar, tá. É só ligar para o telefone 96948065, o DDD aqui de Fortaleza mesmo, 85, que a gente está sempre aí aberto e disponível a maiores discussões. Doutor Luiz, e quem quiser fazer denúncia lá? As nossas denúncias só pessoalmente, né? Pessoalmente lá na sede, né? É, por causa dos trotes, né? Então, assim, o trabalhador quiser denunciar, ou seja, jogador, é meio difícil, não aparece nenhum jogador denunciando lá, não. Mas se quiser denunciar, tem que ir pessoalmente na superintendência. Que fica na... Na 24 de maio, 178. Tá certo, muito obrigado. Olha, e nós esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os direitos que você, empregado, possui. E não esqueça, você também pode ajudar a fazer o programa de fato de direito enviando dúvidas e sugestões sobre as relações de trabalho, direitos, deveres de patrão e empregado. O nosso e-mail é o defatodedireito.trt7.jus.br. Anote também o telefone, é o 85-DDD-3388-9426. Para você que está nos acompanhando e quer conhecer mais sobre a justiça do trabalho, também pode acessar o site trt7.jus.br. Eu te vejo no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho